Que cara é essa? É a cara que Deus me deu. Rosa, será que você não entendeu? Você vai ser livre. Nós todos vamos ser livres. Ou será que você nunca sonhou com a liberdade? Não é esse preço. Eu fiz vários trabalhos em televisão, em cinema, em teatro. Mas eu fiz um trabalho que as pessoas se identificaram tanto com esse trabalho que ele passou a ser o meu cartão de visitas. Porque qualquer outro trabalho, quando as pessoas me encontram na rua, mencionam a Rosa de Escravizaura. Nenhum outro trabalho é tão comentado quanto esse trabalho de vilã que eu fiz na novela Escravizaura. Ele dirigiu a novela, foi o Herval Rossano, os 25 primeiros capítulos, depois o Gildo Gonçalves dirigiu todo o resto da novela. E o Gilberto escreveu a novela. Era muito jovem na época, o Gilberto. A censura era braba nessa época. Eu fui chamado a Brasília várias vezes e uma censura me dizia que não teria aprovado a sinopse, que aceitava a sinopse porque ela estava de férias. Fiz um pacto na censura que, para não tirarem a novela, eu era proibido de usar a palavra escravo. Passei a substituir por peças e eles não notaram que era gozação e deixaram passar. E Isaura continuou no ar. Fez muito sucesso. Para mim, Léa Garcia, ela era aparentemente má. É o único personagem escravo da novela que não vai para o tronco. Ela se defendia. Ela usava todas as armas possíveis, desde a maldade à sedução. Ela seduzia o feitor, que era o bar Davi, seduzia o senhorzinho, que era o burro de falco. Todas as pessoas, todos os homens que chegavam na fazenda, a Rosa seduzia. O quê? É que eu ouvi dizer que o seu Álvaro vai dar muita liberdade aos escravos aqui. Eu queria que, de vez em quando, quando você pudesse, fosse me visitar lá na cadeia. Eu, na cadeia? É que eu vou me sentir muito só. Você não se enxerga? A Léa Garcia, com aquele estar dela de rainha, e ela já no olhar já fazia aquilo que a gente achava que é isso aí. É isso aí, é esse olhar, é essa fala, é esse som, é esse tom que você está falando. Essa coisa de, ao mesmo tempo, que é uma rainha, uma pessoa linda, é também uma vilã, que quando quer, é a vilã. Então, se sabe fazer tudo isso, a gente tem mais a que bater palma. Eu tinha uma grande admiração por uma atriz que eu via nas revistas, na época, que era a Ruth de Sousa. A primeira vez que eu contracenei com a Ruth foi na novela O Homem Que Deve Morrer. E depois de contracenarmos algumas vezes, em cinema também, eu digo a Ruth que a Ruth é culpada de eu estar atualmente, porque eu encontrei a Ruth na casa de uma professora de inglês minha. Quando eu encontrei aquela atriz que eu via sempre nas revistas, sentada, eu fiquei encantada. Eu encontrei com a Ruth de Sousa. Ela é maravilhosa. Trabalhou em três peças em uma novela. Ela é uma grande amiga, muito sincera, muito franca. É maravilhosa, eu gosto de pintar. Raramente, na atriz dele, o negro é vilão, né? Nunca tem oportunidade de ser. E ela foi, acho que foi o que chamava mais a atenção, foi isso. Ela ser negra e ser uma vilã tão forte como ela. Eu agradeço ao público, aos telespectadores, aos frequentadores de teatro, aos que me assistem nos telões da vida, no cinema. A todos vocês, eu dou muito obrigada. e espero ainda fazer um pouquinho mais, trabalhar um pouco mais, ser merecedora do carinho e da admiração de todos vocês, do reconhecimento, que é o mais importante. Muito obrigada.